Para evitar o aumento no preço do litro do leite encontrado nas prateleiras, o consumidor tem pensado em maneiras de fazer economia na hora da compra do produto. Enquanto isso, o comércio articula estratégias para atrair a clientela. Balança a reportagem. O valor do item, considerado essencial na mesa de boa parte dos brasileiros, tem chamado a atenção dos consumidores. O litro do leite. Em Governador Valadares, o produto custa entre R$ 5,99 a R$ 6,85. No último mês, o aumento foi mais de 15%. Segundo o professor, o motivo para a elevação do preço está relacionado a dois fatores, as condições climáticas e ao transporte. Nós temos o fator do período de chuvas. Quando reduz o período de chuva, logo reduz o plantio de alimentos para o gado, e isso a vaca, e passa a se aumentar a compra de ração. E a compra de ração vai aumentar o custo do produtor. Esse é um fator. A chuva, quando entra no período de seca, que é o período atual, a tendência é que haja pouco capim para que o gado alimente e aumente o custo para a aquisição de ração e outros suplementos para que o gado possa produzir com qualidade. E o segundo fator está atrelado ao transporte, que chega diretamente ao consumidor final. Então, quando a cooperativa ou a empresa vai ao produtor rural, busca esse leite, ele usa o caminhão, ele usa o transporte, automaticamente isso vai ser repassado ao consumidor. E nos últimos meses aumentou bastante o custo do transporte em si em geral. Consumir leite ficou mais caro e tem pesado no bolso de Jennings. Ele, que costumava levar 12 caixas, hoje compra aos poucos. Vai levar apenas duas unidades. Tinha o costume muito de levar a caixa fechada. Hoje estou levando duas, três, só pelo preço da alta. O leite está muito caro. Não dá para ficar sem. Tem que ter um pouquinho lá para tomar com tosse de manhã, um pãozinho. Então, não pode faltar. A gente leva menos quantidade, mas não deixa faltar. No carrinho de Fábio, nenhuma caixa de leite. O comerciante já pensa em uma maneira de economizar. Leite hoje não. Está muito caro. O leite está complicado demais. Duas crianças em casa, não dá para levar leite não. E qual vai ser a sua alternativa para não deixar faltar leite em casa? Amarrar uma vaca no quintal e tirar leite dela. O gerente deste supermercado conta que o leite é vendido a preço de custo. Ou seja, não recebe nenhum lucro sobre este produto. Essa é uma estratégia usada para atrair os consumidores. Nós tivemos aí um auge do preço do leite, onde ele ficou fora de ofertas. Como a gente percebe que o cenário econômico já mostra que pouco para frente vai ter uma rebaixa, hoje nós já estamos praticando praticamente um preço de custo para poder atrair o cliente e fazer ele voltar mais quantidades, já preparando esse consumidor para uma possível rebaixa, mesmo com essas ofertas hoje no preço de custo zero a zero. Acaba sendo uma estratégia que o consumidor vem comprar o leite, que ele não vai deixar de levar, infelizmente, independente do preço, mas ele acaba comprando os produtos do mix da loja também. Acaba trazendo para a gente, às vezes, um lucro nos outros produtos do mix mesmo que completa. Como consequência deste aumento, os derivados do leite, como manteiga, requeijão, iogurte, também sobem de preço. Nesta queijaria, as vendas diminuíram cerca de 25%. O queijo, que custava em torno de R$ 50, agora custa R$ 70. As vendas diminuem um pouco nesse período, por questão tanto do preço, tanto quanto a falta de produtos. Porque essa época do ano tem menos produto, por ter menos leite, menos produção, Então, os nossos produtores acabam que não têm a mesma capacidade produtiva. Entregando menos para a gente, a gente também sofre essa queda de vendas. É um número muito alto, impacta muito, porque como a gente atende vários tipos de cliente, no final, alguns são mais comprometidos. Que é quem trabalha com esse produto para, de alguma forma, revender, para produzir pão de queijo, lanches e alguma coisa assim. Maria Celeste é apaixonada por queijo. Mesmo com o preço nas alturas, não deixa de consumir. Mas não dá. Mineiro que é mineiro, não fica sem queijo, não, ai. Segundo o professor, a expectativa é que com a saída do período seco do inverno, a produção leiteira aumente. E isso faz com que o preço do leite possa reduzir nos próximos meses. Com a mudança do tempo, a produção passa a aumentar. Você tem aí chuvas, chuvas aumentam o capim, e automaticamente o gado passa a consumir mais o capim, reduz o uso dos suplementos adicionais. Logo, a produção de leite aumenta, passa a ter muita oferta, e acaba que o custo, a tendência é ele reduzir. Com a redução também do petróleo, do valor do combustível, a tendência a médio e longo prazo é que o leite também possa reduzir também. Então, são dois fatores imediatos. O tempo, o período de chuvas em nossa região, e também a redução do combustível. Tá aí, né? E viva o leite, e viva os derivados também, né? Requeijão, queijo...